E estamos aqui em mais uma festa, não é isso, Luan Sacana? É, na verdade, uma premiação. Garoto e garota fitness 2013. É, os caras que tem o corpo mais sarado, o corpo mais bonito, ganham o prêmio. Eu vou falar com as gostosas e ele vai ficar com a parte dos gostosos. Eu vim sacanear, turma mesmo. Eu acho que quem sacaneou foi a turma com você, que vai ficar com os caras lá, né, rapaz? Rapaz, meu, bicho. Não tem perigo, não, rapaz. Sou gerbrio. Olha só essa mulher aqui, Luan. Meu Deus do céu. Sabe o que eu mais gostei no seu biquíni? O quê? Que é fácil de tirar. Eu te daria um beijo. Mas eu não. Olha essa mulher aqui, Luan. Meu Deus do céu. E aí, 60? 60 é só o número. O meu é o número 1, 60. Não. Você é muito adiantada, né? Por quê? Eu tô vendo aqui que o seu número é o 68. A frente de você pode estar o 1. 1 de nós dois aqui. O que que eu falo? Você pode ficar quieto e me dar um beijo na boca. Pode ser na ponta do nariz. Por que pontinha de óleo? Porque é meigo. Eu gosto de mulheres meigas. Meigalinhas. Vamos ver como é que tá o inconveniente lá do outro lado. Vamos lá ver. Tá o inconveniente. Eu tô bem aqui, rapaz. Toca essa galera aqui. Olha, da sarada. Rapaz, portão. Mas tanquinha forte, a torneirinha funciona. Negão, geralmente, a gebra é grande. Ó, daqui pra cá, não tô vendo diferença nenhuma, bicho. Ela escondeu, bicho. Mas é verdade esse negócio que faz. O cara malha muito. A gebrinha encolhe pra trás. Você malha? Olha, rapaz. Eu falava pra você que faz tempo que não. Porque a gebra é grande demais, rapaz. Ah, pelo que falaram, é pequenininha. Ah, batom. Mas não falava esse negócio pra ninguém, não. Trouxe um presente pra você, viu? Ah, eu quero saber o que é. Tô curiosa. Eu trouxe um batom pra você. Batom? É, pra você ir aquecendo os lábios, pra depois eu passar meu batom aí. Opa. Olha como é que tá o negócio aqui. Eita isso. Peraí, dá uma outra voltinha aqui. Nossa. Dá uma voltinha aqui. Ai, ai, ai. Meu Deus. Tem que ser revestido isso aqui pra segurar tudo isso, né? É. Como é que você se prepara? Dieta, experimentação. Não, é pra me beijar, tô pensando. Normalmente as mulheres pra te beijar se preparam com lido de vodka, né? Sabe, tomando alguma coisa. Olha aí. Você é solteira? Tô solteira. Gostaria de dar um beijo na minha boca? Não. Gostaria de dar um beijo na minha boca? Não. Ah, tá difícil, cara. Tá difícil. O que que tá difícil? Tá difícil, cara. Tá difícil pra cá. Tá difícil de gravar? Não, tá difícil me segurar aqui pra não pegar um telefone aqui, gente. Que isso? Quando fala, vou na academia. Qual que é o nome que dá aí? Os adjetivos aí, marombado? Qual que é os adjetivos? Malhado. Sarado. Bolado. Shape estralando. Shape estralando, rapaz. É verdade que tanto maiá, a perseguida fica forte também? Não, acredito que só com os danadurizantes, né? Imagina, rapaz, ficar preso no mesmo... Olha aqui, mulherada aqui se preparando. Tão preocupada? Como que tá a emoção? Ah, o fio na barriga tá grande. É mesmo? Tá nervosismo. E o que que faz aí no dia da... Fica sem água, fica comendo frango, sem sal, batata doce. Batata doce, deve peitar. Deixa eu ver se tá fedido, deixa eu dar uma cheirada aí. Ô, tio, rapaz. Acho que queimou os pelos do nariz. O que é isso? O cara tá comendo sorvete, de atum, rapaz. Não, 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 não. Come, 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 come. Tá bom, vou comer, vai, vem. E de dia? Coisa cê tem? Eu tenho de dia. Qual negócio, cê gosta mais de noite ou de dia? De dia. Cê acha que quando cê ficar mais velha, cê vai continuar maravilhosa igual você é? Com certeza. Cê acha que os negócios que cê toma, cê vai até os noventa? Suplementação, dieta, treino, com certeza. Quando cê vai beber antes de sair pra balada, cê faz esquenta com o quê? Com cerveja. Cê gosta de bolo com o quê? Com cereja. Dá um tchau aí, dá um tchau aí. Eita, não. Cê viu o que cê ganhou? Não. Cê ganhou meu coração, mulher. Dá uma voltinha pra gente aqui. Eita, não. Qual o seu nome? Daniele. Daniele, Daniele, eu quero que um peito desse você me entregue. Que isso? Capai, velho. Capai que aguenta, velho. Vai participar também? Também. Esse vestidinho aí? Eu só vou tirar já. É bom que se menstruar ninguém vê, né? Eu gosto de surpresa aqui, machucando chiclete. Eu vi que tava no celularzinho aí. Esse jogo é legal, da cobrinha. Ih, jogo da cobrinha. Capai, rapaz. Tá chavecando. Não, esse cara tá na nossa cola direto, bicho. Eles são a dupla do quê? Tá deu e tá dando, é isso? O que é isso? Tá boa. O que vem de baixo não me atinge. Vai, fica na tua turma aí. Agora que o Gugu saiu, na Record, não tem mais casa. A minha casa tá quitada, graças a Deus, que eu ganhei do Gugu. Pra onde cê vai agora? Não sei onde cê vai agora, a sua entrada, hein? Tá ficando bastante careca, hein? Cê não viu a outra saída que tem. Vamos medir os seis aí, ver que é mais forte? Ô, 51, cê tá pensando que vai ganhar aí perto dos 57? O cara tá grande, o cara tá bom. O corpinho de grilo, mas a tua sunga tá mais cheia que a dele, hein? Isso é importante, né? Mas quem que cê tem esse tanquinho aí com a torneirinha desligada sempre? Quem diz que é desligado? Opa! Confera aí, Luan, conta pra gente. Eu não. A bolinha é viado mesmo? Você tá afim, né, rapaz? Não, não. É que um reconhece o outro. Faz tempo que cê começou a queimar rosca. O que queimar rosca é o padeiro, né? Eu só faço outra coisa. Depilação anal, como é que funciona? Eu não faço isso, não. Peludão mesmo? Também não. Também dá a mesma coisa que eu aí. O que a gente tem que fazer? Acho que a gente tem que cortar, né? Então corta pra 18. Corta pra 18, Rafa. Eita, 88. Pingo. Fala um negócio, você é solteira? Não. Eu quero ver se o seu namorado vai te pegar daqui a 40 anos. Você acha que quando você ficar velho, você vai ficar bonito? Se eu vou ficar igual a minha mãe, eu vou ficar gato. Só vamos ver como é que você vai ficar. Eu vou tirar uma foto sua. Vou fazer um teste. Como é que essa mulher seria daqui a 40 anos? Tem que tirar o sutiã pra ficar legal. Não, é mentira. Vai ficar linda, viu? Com certeza. Aí. Ó que maravilha, rapaz. Olha o que tem de ruga, rapaz. Olha o demônio que você ficou, mulher. Você acha que seu namorado vai te querer daqui a 40 anos? Depende do jeito que ele vai estar também, né? Todo mundo tá apreensivo aqui, esperando o resultado do garoto fitness. Tem um cara sozinho ali. Que tá malhando, ele tá achando que ele vai entrar de volta. Número 25. Vamos chamar ele. A gente faz a pegadinha do Gustavo Lindo. Vai. Animo! Aê! Animo 25! Animo! Animo 25! Aê! Vai lá! Vai lá! É mentira, cara! Ai, não pode. Vai lá, mano. Ele ficou feliz pra caramba, rapaz. Vai lá, cara! Consegui, tipo. Essa foi aí. Garoto e garota fitness. Valeu, rapaz. Gustavo Lindo, uma sacana e o inconveniente. Aê! Alalala! O que é isso, rapaz? Sei lá. A turma gosta. Consegui, tipo. A CIDADE NO BRASIL